E a família Meta 69 Beer passando aqui para mais uma dica super legal Eu gostaria que vocês pensassem da seguinte maneira Vamos imaginar aqui o Uber Quando ele chegou no mercado O Uber veio com carros de qualidade Motoristas bem atragiados, bem limpinhos Eles vieram com bala, água, ar-condicionado Bem, preço baixo, qualidade O que aconteceu? A facilidade fez com que muita gente deixasse de pegar o táxi Que era tradicional para pegar o Uber Porque ele entrou no mercado com carros bons Preço baixo, qualidade e brindes É isso aqui, brindes O que acontece? Se você tem um cliente E ele compra na sua mão Ele paga direitinho Ele compra legal Vai lá, comprou Dá um brinde ele Dá um brinde assim Dá um corotezinho Dá um gatorade Dá uma catuaba Dá um brinde É o ganha-ganha Todo mundo quer ganhar Então você faz A pessoa compra Te paga direitinho Te paga à vista Te paga legal E aí você dá um brinde Você pode dar isto Você pode dar uma máscara Você pode dar alguma coisa que agregue Para esse seu cliente Por quê? Porque as pessoas têm isso na mente Que é ganhar Sempre quer ganhar alguma coisa Imagina sua adega estar de um lado E do outro lado tem outra adega As duas têm o preço igual Os mesmos As mesmas mercadorias Porém, o que que acontece? Você vai A pessoa compra na sua mão E você dá Por exemplo 50 reais Você dá um brinde Um perfumezinho Um corote Uma máscara Então o que acontece? Vai agregar Agregando isto Vai trazer o seu cliente Para você Porque ele fala Se eu comprar ali Eu comprar ali É o mesmo preço Porém, ali eu ganho isso Todo mundo quer ganhar alguma coisa Então, pense dessa maneira Você sempre tem que fazer Alguma coisa para agregar Para trazer o cliente para você E uma boa dica é esta Entendeu? Porque a gente já está condicionado a ganhar Vamos dar um exemplo aqui Esse refrigerante Está aqui 3,99 3,99 Poxa Por que que eles não colocam 4 reais? É um centavo Mas o que que acontece? O cliente chega e compra Por isso você vai naquela loja 1,99 Tudo barato Chega lá Não está barato Os treinados estão 7 8, 9 Mas 1,99 Te levou lá dentro Então o que que acontece? Coloca as placas Comprezinhas Com preço Sempre quebrado 1,49 1,59 1,69 Mas Você entendeu? Ah, mas o cliente que é um centavo Vamos lá Se você colocou 1,99 O cliente que é um centavo Você dá cinco centavos Ele te dá quatro de troco Se eu não te dá o quatro Ele fica com cinco Você fica tendo quatro com ele Da próxima vez que ele compra Você fala assim Tem quatro centavos Entendeu? Então não perca Coloca essas placas chamativas 1,99 7,99 5,99 Entendeu? E dê brindes As pessoas que querem alguma coisa Então o que que acontece? Você as vezes faz uma promoção As vezes você está com preço igual A do lado Mas aí você colocando Alguma coisa que agregue Vai trazer o seu cliente Então não esqueça Placas Tente fazer a publicidade E tente dar alguma coisa Porque o cliente sempre quer ganhar alguma coisa Você pensa lá Você faz lá a venda de 50 reais Você dá um Gatorade para a pessoa A pessoa sai toda alegre Entendeu? Aquela história que eu falei Você deixa uma garrafa de café Um pãozinho de queijo pequenininho Você dá um cafezinho O cara vai lhe comprar uma cerveja Uma coisa Como é que ele lhe faz? Só obrigado e tal E volta de novo Então Forma de deixar o cliente Dentro do seu estabelecimento Agregue Promoções Preços Dessa forma que eu falei 1,99 Tal que traz a pessoa Porque às vezes você coloca 2 reais Se você colocar 1,99 A pessoa Ah tá barato Mas é 2 reais Entendeu? E Tente colocar algum brinde Alguma coisa Pode ser qualquer coisa Um perfume Um 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 refrigerante Uma cerveja Pessoal comprando 3 caixas de cerveja Você dá uma de graça Para ela Entendeu? Uma latinha Você vai dar Compra 3 caixas Você dá uma latinha A pessoa Poxa Eu tô ganhando aqui Entendeu? E você não estará perdendo Entendeu? Então pessoal É isso aí Fica a dica Da meta Meta 69 Beer Neste momento Se inscreva no canal Acione o sininho Dê aquele like E pense Vamos trazer o cliente Para dentro da loja Depois que ele estiver aqui dentro Não deixe ele sair Cultível Se for cliente bom Fique Vale a pena Então é isso aí pessoal Lembre-se dessa dica A última Faça Tudo Para manter seu cliente Seja Um Uber Moderno O Uber Manteve seu cliente Por causa do preço O Uber Trouxe seu cliente Por causa da limpeza Carros novos O Uber Trouxe o cliente Por causa de brindes Entendeu? É uma água É uma balinha Pense Se uma empresa grande Igual a Uber Utilizou desse recurso Por que você não pode usar Aí no seu estabelecimento Entendeu? A pessoa faz a compra De mantimento Numa mercearia Ah comprou várias coisas Lá aqui A pessoa pega só íntegro Ela comprou ali Você dá um pacote De café Você dá um Uma massa tomate Você dá um Um creme de leite Entendeu? Então você pode dar Brinde Para a pessoa voltar Porque a pessoa volta Por causa de alguma coisa Que fica na cabeça dela Ela fica assim Olha Se eu comprar ali Eu vou ganhar alguma coisa Poxa Você vai lá Dar alguma coisa Para a pessoa A pessoa fala assim O que eu vou fazer? Vou continuar comprando ali Você entendeu? Então é isso aí pessoal Não esqueça dessa dica Mantenha seu cliente Alegre Junto com você E que ele volte sempre Entendeu? Não faça uma venda Para matar aquela venda E não ter um retorno Faça uma venda Para ter sempre Certo? Então aquele abraço pessoal Família Meta69 Beer Fica aquele abraço Com vocês aí Um bom dia Fica aquele abraço